Nós estamos na cidade de Presidente Sarney acompanhando a abertura do Carnaval com essa grande carreata aqui no centro da nossa cidade. E nós encontramos aqui o deputado federal Vitor. Deputado, Carnaval da Baixada, sucesso! O Carnaval da Baixada sempre se destaca no nosso estado. Aqui em Presidente Sarney não é diferente. Uma grande festa no lançamento oficial do Carnaval, começando a esquentar esse clima muito positivo, de energia positiva que nós brasileiros estamos precisando nesse momento de tanta notícia ruim, pelo menos nesse período, acreditar em dias melhores. Muito bem, a TV Difusora na cobertura do Carnaval 2016. Voltamos aos estúdios.